MÚSICA 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 Olha, se é assim que vai ser, então eu não vou lutar. Pra que ser nocauteado pra eles? MÚSICA Se você não vai se mexer, eu vou! Ei, eu não comecei a luta ainda! MÚSICA 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 Eu sei que não é muito elegante um cara derrotar uma garota, mas quem disse que eu sou elegante? MÚSICA As vezes eu tenho vontade de ser uma nuvem, ficar só flutuando... Hum, bom? Homem tem que fazer trabalho de homem. Arte Ninja! Jutsu faz esse efeito! Jutsu Até usando a sombra da parede, o Jutsu dele só pode chegar até aqui! 15 metros e 32 centímetros! Aquele garoto é como um velho, ele gosta de fazer as coisas lentamente. O que significa? Kili está trabalhando numa estratégia. Shikamaru tem a mente de um grande general. Assista! Mas ele era tão bom em jogos de estratégia, que eu o fiz fazer um teste de QI. Claro, eu tive que fazê-lo pensar que era só outro jogo. O garoto tem um QI de mais de 200. 200? Tem certeza que ele bolou uma estratégia? Eu espero que sim. Apareça, covarde! O que? Ainda está vindo? Quanto mais cumpridas as sombras, mais distante o seu alcance, não é? Temari! Em cima de você! Hora de acabar com isso! Se eu criar uma distração com o Jutsu de clonagem... O que? Hã? 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 Meu... Meu corpo... Tá congelado! Como eu disse, essa é a força do Shikamaru. Foi de onde o Naruto saiu e derrotou o Neji com um gancho. O tempo inteiro eu pensei que estava ficando fora do alcance do Jutsu da Sota. Quando na verdade estava andando direto pra ele. Ele deu o controle do meu corpo. Eu estou impotente! Hã? Hã? Tudo bem, acabou! Eu desisto! Hã? 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 Olha aqui, eu já planejei os próximos 200 movimentos na minha cabeça. Enfim, se eu quisesse ganhar essa coisa, significaria mais trabalho. A vencedora é Temari! Hã? Tchau!